Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de coração Estou cansado de fugir Mãos pro alto estou aqui É final das opções Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Réu Apaixonado, música aí O Teodoro e Sampaio Tem um amigo aí que pediu para fazer essa videoaula aqui Achei interessante e já acabei postando aqui também no canal do Youtube Para mais pessoas que quiserem aprender Poder aprender essa videoaula Ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música é feita aqui no tom de Sol maior Original ela é Sol sustenido Mas eu vou fazer em Sol Que Sol é um tom muito fácil de a gente tocar O sustenido para quem é iniciante Às vezes é um pouquinho mais difícil Então vamos fazer no tom de Sol Sol, Ré e Dó As três notas aqui Eu estou usando aqui uma guitarra Essa guitarra é do próprio teclado mesmo E o acordeão Esse acordeão é um samba Esse não é do próprio teclado Esse é um samba E o ritmo que eu estou usando é um bolero Um ritmo sertanejo O tempo 102 É só programar certinho aqui Que não tem erro Ok? Vamos lá Começar com a videoaula aqui Começando por aqui Aí eu mudo para o acordeão Começando por aqui Isso Essa é a videoaula Mão esquerda Muito fácil Sol e Ré Aqui ó Ló, Sol Se não é só Sol e Ré Só nesse final Que ele faz essa caidinha aqui Mas bem fácil Bem tranquilo para fazer É só praticar Que dá para pegar bem legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje Então esta é a videoaula de hoje